Opa galera, beleza? Jonathan aqui, e eu só vou dar um recado muito rápido antes de começar o vídeo. A minha câmera me trollou, eu não notei quando eu gravei o vídeo, mas ela ficou embaçada nos primeiros minutos do vídeo. Por causa disso, eu tô gravando esse aviso aqui, pra vocês entenderem a qualidade merda do início da gravação. Mas não se preocupem, vai passar bem rapidinho, tá? Então, bora pro vídeo. Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan, e hoje vocês vão descobrir que Calmeira é um cara muito legal, é só dar umas férias pra ele. Então galera, hoje nós vamos voltar com as reviews, com a primeira review sendo Holly Avenger Paladina. Esta obra muito legal, um retorno magnífico do mangá nacional da duplinha de ouro, Marcelo Cassaro e Eric Auano. Com um sucessor barra sequência, que não é tão sequência assim, que é Holly Avenger Paladina. Essa análise é pra ser sem spoilers, mas eu vou fazer uma segunda análise com spoilers bem pontuais, e esmiuçando todos os easter eggs que sempre tem nas obras da Erika e do Cassaro. Então fiquem ligadinhos, porque logo vocês vão ter mais vídeos sobre isso aqui. Mas, o que é o Holly Avenger Paladina? Como eu disse, Holly Avenger Paladina não é exatamente uma sequência da obra original. Até porque a obra original, ela conseguiu se fechar ali dos seus quarenta e poucos capítulos, tá? Ele tem alguns capítulos extras, que não são dentro da cronologia da história certinha, mas que entram ali no conjunto da obra. Falando inicialmente sobre a estrutura, o Holly Avenger Paladina, ele tá em formatinho americano, é só pra vocês se compararem com o Hat Queens aqui, né? Inclusive, esse é outro quadrinho que eu tenho que falar ainda aqui no canal. Também publicado pela editora Jambô. Ele é capa dura, ó. Ele tem ao todo 128 páginas, não parece, né? Mas, é, bastantinho até. Papelzinho de excelente qualidade. Ah, papelzinho cheiroso até. A arte maravilhosa na capa. Tem uns brilhinhos aqui. Não sei se dá pra ver na câmera, mas tem uns brilhinhos aqui na parte da Paladina e da Lobo. E a parte interna é toda preta e branca. Como um mangazinho clássico. Pra quem não conheceu o Holly Avenger original, e esse aqui é a única edição de Holly Avenger original que eu tenho, eu tenho só o número 1. Ele foi um mangá muito importante na história brasileira, tá? Ele ganhou o prêmio HQ Mix como título seriado. E o ministro da cultura japonês da época reconheceu o Holly Avenger como um mangá. Então, é um orgulho nacional, né? Holly Avenger Paladina, ele conta a história da Paladina. E sim, esse é o nome dela. O nome dela é definido pela função dela. A Paladina, ela é uma Paladina de Kalmyr, que tá em busca de salvar uma pessoa muito importante pra ela. E, no meio desse caminho, ela vai receber a ajuda de dois grandes companheiros. Um companheiro e uma companheira. Tô falando de companheiros, né? No geral. Não vou falar aqui, nesse review, quem são, porque isso é meio que uma surpresinha, tá? Pelo menos, um deles. Quem não é do meio de Tormenta não vai sacar quem que é. Mas quem é fã vai entender e vai achar bem maneiro. O título tem a participação especial de muitos personagens, inclusive do próprio Kalmyr. E o Kalmyr tá sensacional aqui. Como eu falei na minha frase de abertura, o Kalmyr, ele tá completamente diferente. Ele deixou de ser aquele cara cisudo, mal-humorado, chato pra cacete. E virou um cara muito mais de boa. As férias fizeram muito bem pra ele. Pra quem não sabe, Kalmyr foi, desde o início dos tempos de Tormenta, o líder do panteão. Então, ele tinha muita responsabilidade nas costas dele. E quando ele passou a liderança pro Tauron, e depois que a Valkyrie conquistou a liderança do panteão, isso é um spoiler do Tormenta 20, se você não sabia, foi mal. Bom, o Kalmyr tá muito mais de boa. E você vai aprender a gostar dele. Ele continua sendo o cara do equilíbrio, da justiça, mas tá com uma outra pegada, tá com uma outra cara. Isso é muito legal. A Paladina é uma personagem que tem muito carisma. E pra quem não sabe, a Paladina é a Paladina da leitura de e-mails da Dragon Brasil. O caçado disse que ele sempre quis botar a Paladina como sendo uma personagem oficial do cenário. Só que a ideia dela na leitura de e-mails e de cartas era um pouco esquisita. Ela era um clone de sexo mudado do Paladino e blá 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 blá. Então, o caçado queria botar a Paladina como sendo uma personagem oficial do cenário. E como o Paladino tem a versão oficial dele do cenário, que é o Paladino de Arton, o Over Paladino, como eles chamam, a Paladina tinha que ganhar a sua própria versão também, que é essa Paladina. E, cara, o mangá é muito legal, é muito bem feito. A arte da Erika é sensacional. Em Holly Avenger, a arte dela já tava um desbunde. Quando chegou em The Bride, ficou lá em cima. E agora, na Holly Avenger, a Paladina... Blá! Foi pra estratosfera. Tá show de bola. Tá muito bonito. A história do caçado também tá se movimentando de maneira até bem tímida. Tá bem legal. Então, ainda você não vai ver algo assim, nossa, grande revelação e tal. Tem uma revelação bem forte lá pro finzinho, mas acho que os fãs vão ficar muito mais impressionados com o que vai aparecer ali, tá? Não vou contar, porque não quero estragar a surpresa, e essa review é sem spoiler. A história de Holly Avenger e a Paladina se passa no período atual do cenário. Atual, que eu digo, com o lançamento do Tormenta 20. Então, ali, por volta de 1420... Provavelmente vai ser 1420 e tal. O pessoal tá meio que viciado no número 20, então provavelmente vai ser essa data. O que eu achei mais legal da Paladina é que ela é uma Paladina porradeira. Ela sai na mão. Então, ela não usa nenhuma arma. Ela vai com as mãos nuas. Coisa que é incomum de você ver. Principalmente com um paladino devoto de Calmyr. A arma preferida de Calmyr é a espada. E a história tá no seu comecinho, tá? Essa primeira edição tem apenas 5 capítulos. E a ideia do Holly Avenger e a Paladina é de ser lançado 4 edições. Uma por ano. E, bom, por ser dividido em 4 edições, isso vai diluir um pouco o preço, que é um pouco convidativo, pra dizer o mínimo. 60 conto no HQ de 5 capítulos é... razoável. Mas se você guardar dinheiro durante o ano inteiro e comprar a edição no final do ano, fica menos pesado. Então, meio que é uma garantia do tipo, ah, não vai pesar tanto, porque eu sei que isso vai ser uma compra do final do ano. Então, eu vou guardando pra comprar no final do ano. Bom, a minha edição eu comprei lá em Porto Alegre e eu podia ter ganho os autógrafos da galera, mas eu fui meio otário e perdi a prazo. Eu podia ter, inclusive, ganhado os autógrafos do Trevisan nos meus LEDs, mas eu fui otário. Então, fica pra uma próxima. Próximo objetivo, guardar dinheiro pra ir pra Comic Con pegar os autógrafos dos autores. Talvez não desse ano, provavelmente também não do ano que vem, mas uma hora eu vou. E, bom, essa foi a minha review sem spoilers de Holly Avenger Paladina. A ideia aqui era mais falar do geral e dizer se é bom ou se não é. Então, o meu veredito é... é bom pra caramba! Vale muito a pena você ficar olhando página por página e tentando achar os easter eggs ou as referências. E tem muitas. Eu contei, no mínimo, 27. Que vai ter um vídeo especial só pra isso. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pelo seu clique. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho. E esperem os próximos vídeos, que vai ter o vídeo de caçar os easter eggs e referências de Holly Avenger Paladina. Opa, pessoal! Como eu disse pra vocês, eu tenho alguns vídeos já gravados ainda aqui da minha cadeira. E esse é um exemplo desses. Como esse vídeo ia ter menos de 10 minutos e o YouTube não gosta muito de vídeos com menos de 10 minutos, eu resolvi colocar um adendo já nesse vídeo. Como vocês sabem, eu abri o meu Padrim e meu PicPay. Eu consegui arrumar o textinho introdutório dele, além das metas e dos tipos de contribuição. Então eu tô aqui pra poder falar pra vocês quais são elas. Além, é claro, de agradecer ao pessoal que já começou a contribuir. Eu já tô com 4 padrinhos, por assim dizer. Tem 2 padrinhos no Padrim e 2 no PicPay. Então vamos lá. A primeira contribuição que você pode fazer no meu Padrim, é só procurar lá, canal Jonathan Sidosky, o link tá aqui no comentário fixado. A primeira contribuição é a contribuição simbólica de 1 real, que você vai receber o meu muito obrigado, já tá aparecendo até na própria página. A contribuição seguinte é a contribuição D6, na qual eu vou citar o seu nome aqui no vídeo. A contribuição seguinte é a D8, na qual, além de eu citar o seu nome aqui no vídeo, ele vai ficar também como textinho aparecendo aqui na tela no final do vídeo. Na contribuição D12 a coisa vai ficar mais diferente. Aqui você vai poder me mandar um texto, ou com uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão, alguma coisa, na qual eu vou ler no vídeo. É claro, se eu não julgar ofensivo pra ninguém. Eu posso até mesmo mudar um pouco o texto pra... caso eu ache que dá pra mudar. Na contribuição D20 você vai poder me mandar um áudio pra que você participe ativamente do vídeo. Pode ser um comentário, uma sugestão de novo, um xingamento, alguma coisa. É só você mandar. E por último, mas não menos importante, nós temos a contribuição D100. E essa é a mais doida. Primeiro que ela é limitada a um contribuinte por vez. Vocês vão entender por quê. Na contribuição D100 eu vou mestrar uma aventura pra quem me contribuir com esse valor. Pois é. Pelo fato da complexidade da coisa, pra que não tenha muita gente acumulando, eu resolvi acumular pra uma pessoa só. Quem sabe mais pra frente eu coloque pra duas pessoas. Tudo vai depender de como vai estar o meu horário, na época, principalmente por causa do podcast que eu edito, entre outras coisas. Mas R$100 para mestrar uma aventura? Você é muito sovina, cara. Sovina é nada, não é você que vai ter que preparar a aventura inteira. Pois é, todo mundo que mestre RPG sabe que dá um trabalho docão de preparar uma aventura, de fazer ficha, de equilibrar a aventura pra que não seja muito difícil, muito fácil, enfim. Dá um trabalhão. Essa aventura não vai ser só pra pessoa, não é uma aventura solo. É uma aventura pra você e mais três amigos. Então, se vocês racharem, dá pra cada um pagar R$25 e eu mestrar. Eu acredito que ainda é um valor justo. Valores explicados, vamos às metas. A primeira meta é a de R$100, na qual isso garante que tenha sempre um vídeo por semana. Atualmente, eu faço um vídeo por semana, quando dá, e às vezes me dá uma preguiça, ou eu tô muito cansado, ou eu tô com algum outro vídeo muito trabalhoso pra editar, ou mesmo eu tô com um podcast pra editar. E por conta disso, eu deixo de lançar um vídeo naquele mês. Com esses R$100 de meta alcançados, eu me obrigo a ter que lançar, pelo menos, um vídeo todas as semanas do mês. O canal não para. A segunda meta é a meta de R$500. É, eu fiz essa meta ser mais longa, porque dá muito mais trabalho. Caso alcance essa meta, eu vou lançar um vídeo extra no mês. Aí é alguma outra coisa diferente, pode ser uma gameplay, pode ser um vídeo mais trabalhoso, um especial, alguma coisa diferentona. A meta seguinte é a de R$1.000. Além de ser um vídeo toda semana e de ter um vídeo extra no final do mês, vai ter mais um vídeo toda semana. Ou seja, toda semana eu vou lançar dois vídeos. Isso nos leva à terceira meta, a de R$2.000. Com essa meta, eu vou lançar três vídeos por semana. Eu vou ficar maluco e, muito provavelmente, vou ter que pagar o editor. E por último, mais ou menos importante, nós temos a meta de R$3.000, na qual eu vou criar um canal do Twitch. E, tecnicamente, eu já tô pensando em fazer esse canal do Twitch mesmo. Mas, nesse canal do Twitch, eu vou fazer também live streams de RPG. No estilo Guilda do Macaco, Lágrima da Dragoa Rainha e as aventuras do Mestre Pedroca da Formação Fireball. Então, são metas muito densas, que têm um valor relativamente alto por conta de todo o custo que vai me levar. Mas, essas metas podem acabar tendo alguma alteração no futuro, tá? Eu vou deixar isso bem claro. E, é claro, o mais importante, toda essa ideia de Padrim e PicPay são coisas temporárias. Não quero fazer com que o pessoal que me assiste seja obrigado a pagar por uma coisa que, tecnicamente, é de graça. Tudo isso é uma coisa temporária, até eu conseguir montar uma estrutura, por assim dizer, pro canal. Comprar o computador, comprar microfone, comprar uma câmera, porque eu ainda uso o meu celular. Comprar um Chroma Key, que eu quero fazer algumas maluquices usando Chroma Key também. Enfim, tem muitas ideias que eu tenho pra poder produzir coisas aqui no canal, que custam uma certa graninha. Então, com o passar do tempo, eu vou juntando e vamos ver como é que vai ser. Quando eu conseguir atingir os objetivos que eu quero com o canal, e se eu tiver já começando a receber patrocínio de fora, tanto o Padrim quanto o PicPay vão ser cancelados, pra que ninguém mais precise ficar pagando. O vídeo sobre as curiosidades do Role Avenger Paladina vai sair... não tão cedo, mas vão sair, tá? Todos os planos e até mesmo o roteiro desse vídeo já tá pronto até. Só que tá entrando vídeo novo, mais importante na frente. Como, por exemplo, a Dragão Brasil, que saiu, que eu já gravei o vídeo e tô começando a editar. Tem a Lágrimas da Dragoa Rainha, que vai ser um outro tipo de vídeo complicado pra eu fazer, porque a stream vai ser semanal, toda terça. E eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir acompanhar as streams toda semana. Então, provavelmente, eu vou fazer vídeo sobre o Lágrimas da Dragoa Rainha a cada duas streams. Talvez um pouco mais. E eu acho que é isso por enquanto. Isso, com certeza, deu um volume maior pra esse vídeo curtinho. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!